O meu nome é Lobisomem, minha vida é cercada de mistério, sou metade lobo, metade homem, gosto de assombrar as ruas e o cemitério. Durante o dia sou um homem magro e pálido, sexta-feira à meia-noite fico muito diferente, a lua brilha e viro o terrível Lobisomem, peludo e forte, ataco quem encontro pela frente. Volto a ser humano se cumprir uma tarefa, visitar sete cemitérios antes do amanhecer. Passo por polinas, filas e encruzilhadas. No final, fico a noite inteira a correr. Se depois de sete irmãs, nascer um menino, ele será Lobisomem quando treze anos completar. Comigo foi assim e não posso ser ferido. Viro homem para sempre se alguém me machucar. Quem se sujar com o meu sangue, vira Lobisomem e segue minha maldição. Assim como eu, vai o Ivar para a lua. Até que vai embora a escuridão.